Olá, o Questão de Ordem começa agora e hoje nós vamos discutir avanços da política municipal da juventude, porque tramita na Câmara um projeto de lei complementar que trata desse tema e cria a Coordenadoria Setorial de Políticas para a Juventude. Hoje quem está aqui com a gente é o membro do Proconselho da Juventude que discutiu toda essa matéria, o Marcos Paulo Silva de Jesus e também o vereador Gustavo Petra do PCdoB, sejam bem-vindos. Marcos, eu vou começar com você, qual a importância de Campinas ter primeiro um conselho municipal, essa que já é uma lei de 2014 e agora essa adequação na lei com a criação da Coordenadoria? Bom, desde 2005 com a criação do Conselho Nacional de Juventude que vem se debatendo a necessidade de criar políticas específicas para a juventude nos municípios e nos estados. Na nossa opinião, a juventude é principal afetada pelos problemas da sociedade, seja o problema do desemprego, seja o problema da educação, os problemas da saúde, eles afetam diretamente a juventude por representarem hoje 25% da população da nossa cidade. Então, essa lei, ela vem no sentido de garantir que o jovem possa ser tratado como sujeito de direito e que ele possa participar da construção da política da cidade. Sim. Vereador Gustavo, quando essa matéria passou aqui na Câmara, numa primeira discussão, o senhor inclusive usou a tribuna e falou um pouco dessa história. Eu gostaria que o senhor contasse essa história para o nosso telespectador de como surgiu essa ideia a partir dessa diretriz nacional, essas discussões e de que forma o senhor e até outros parlamentares participaram dessa discussão. Primeiro, agradecer a Mirna, a TV Câmara, pela oportunidade de discutir esse assunto, que é um assunto muito relevante, cumprimentar o Marcos Paulo. Realmente, esse assunto, a partir de 2005, como falou o Marcos Paulo, ganhou muita força por conta da criação de uma política nacional, tanto um conselho nacional como um espaço nacional de articulação, uma Secretaria Nacional de Juventude. Mas ele é até um pouco mais antigo, que em Campinas mesmo, desde, vamos dizer assim, pelo menos do governo do Toninho, que foi em 2001, se discute essa criação do Conselho Municipal de Juventude. Então, eu, na época mais jovem do que hoje, ou jovem, na verdade, porque o pessoal fala de 15, 29 anos, né? Juventude. Então, na época eu ainda jovem, a gente discutiu muito a criação desse Conselho. Mas o importante dizer que o senhor foi dos movimentos estudantis, da UNE também. Da UNE. Então, no meu momento de movimento estudantil, nós já discutíamos isso. E quando eu assumi aqui como vereador, em parceria com o vereador Tiago Ferrari, nós recebemos o pró-conselho, que o Marcos Paulo faz parte, outros jovens de organizações políticas diferentes, né? Com uma diversidade muito grande. E eles apresentaram para a gente essa reivindicação. Nós chegamos até a apresentar um projeto de lei, da minha autoria, da autoria do vereador Tiago Ferrari, da criação do Conselho e também da Coordenadoria de Juventude, para estimular o debate, para pautar o debate sobre o tema. A partir daí, o Executivo recebeu a reivindicação e a necessidade, e aí abriu uma discussão interna do próprio Poder Executivo, junto com as organizações de juventude, e acabou apresentando um projeto de lei aqui a essa casa, para a criação do Conselho e agora uma adequação àquela proposta que foi discutida aqui em 2014 e também à criação da Coordenadoria. Então, é uma história que remete a muitas gerações de jovens e que realmente agora culmina com um projeto de lei que pode fazer muita diferença, sim, na cidade. Porque cria uma coordenadoria, a coordenadoria é importante para articular diversas políticas de juventude que já ocorrem em secretarias diferentes, mas a coordenadoria articula, potencializa e pode criar novas políticas para os jovens e também cria um conselho. Porque se discutiu muito e se discute muito na criação de políticas para a juventude de que essas políticas não podem ser de cima para baixo. Elas precisam ser construídas, articuladas pelos próprios jovens. E a criação do Conselho é muito importante nesse sentido, porque o Conselho é propositivo, é deliberativo e é também um órgão de fiscalização. Então, realmente, a gente tem a oportunidade aqui nessa casa de aprovar esse projeto, levar a sanção do prefeito e a cidade de Campinas passar a ter dois instrumentos muito importantes, o da coordenadoria e do Conselho, para discutir as políticas públicas de juventude. Sim. Marcos, falando em Conselho, essa proposta recente que passa aqui pela Câmara, ela aumenta de 20 para 24 membros. E, na sua opinião, com essa modificação, todo o segmento de jovens está contemplado nessa composição? É importante destacar que quando a gente fala em juventude, a gente fala de amplas vieses da sociedade. E, então, por mais que a gente coloque mais membros no Conselho, nós não vamos conseguir contemplar a totalidade das juventudes que existem na cidade. Mas essa proposta, por ela ter sido construída, como já falou o vereador, por várias organizações de movimentos sociais, juventudes de organizações políticas, por ele vir sendo construído por várias organizações, ele consegue dar conta de atingir várias áreas da juventude. Então, a gente passa a ter... A diferença nessa nova lei é que ela inclui, por exemplo, as entidades que atuam com assistência social ou com ressocialização de jovens, por exemplo. Então, a gente vai ampliando cada vez mais a participação da juventude nesses espaços. Sim. E na lei de 2014, se falava justamente da eleição dos membros que aconteceria em 30 dias após a publicação da lei na Semana da Juventude, mas isso acontecia primeiramente em função de que a lei era nova. Foi feito isso e agora parece-nos que vai ter outra eleição ou não? Como vai funcionar? É, aquela... Quando foi aprovada a lei de 2014, não chegou a ter a eleição, porque a lei precisava das correções que estão sendo feitas agora. Então, o processo foi interrompido logo depois que a lei foi aprovada na Câmara. Então, o que nós viemos discutindo agora é que todas essas juventudes que compõem o Proconselho e que construíram esse projeto de lei possam retomar esses trabalhos no sentido de, daqui para frente, construir essa eleição do Conselho Municipal de Juventude. Sim, vereador. E a importância, o senhor falou, de unir que há vários serviços, até o Marcos comentou que agora, inclusive, no Conselho teremos membros da assistência social, mas qual a importância, então, de começar a conversar várias secretarias, várias entidades por um único propósito, podemos dizer assim? É, eu acho que é muito importante, porque tem alguns princípios que devem notar todas essas políticas, né? O princípio do protagonismo juvenil, como eu já falei, né? Do jovem ser um sujeito de participação, ser ouvido e não ser só visto como um problema, porque isso é um viés diferente que tem sido adotado em algumas prefeituras e que a gente precisa valorizar. Porque a juventude, por muito tempo, foi vista pelo poder público só como um problema social. Então, a única política pública que tinha para a juventude era a política de segurança pública. Era a FEBEM, era, ou então, a Fundação Casa, era como, vamos dizer assim, resolver o problema do jovem no viés da segurança pública, né? Só no viés da criminalidade. E agora, se olha para o jovem como um sujeito de direitos, como alguém que tem um papel muito importante na nossa sociedade, né? Na atualidade, respeitando a sua diversidade, porque essa questão da diversidade é importante, porque os jovens fazem parte da diversidade brasileira, então, se organizam de formas diferentes, têm identidades diferentes, isso precisa ser respeitado, esses aspectos. Então, tudo isso precisa estar sendo discutido com todas as secretarias para que as políticas para os jovens sejam, de fato, eficientes, para que não se criem coisas que, muitas vezes, ficam depois engavetadas. Por exemplo, tem uma política aqui em Campinas interessante, que pode ser ampliada, que é o programa Juventude Conectada, que é um programa, inclusive, tive a oportunidade de participar agora da recepção aos bolsistas, é um programa que dá uma bolsa para o jovem ser um monitor ou ser um articulador nos telecentros da cidade. Então, é um programa de inclusão digital que vai ser organizado, lógico, a partir da estrutura da Secretaria de Cidadania e Assistência, mas com jovens que ganham a bolsa, então, tem uma oportunidade de trabalho, de formação e também de inclusão digital. Que é algo muito importante nos dias atuais. Então, esse é um programa que eu vejo com a cara da juventude e que foi elaborado também por jovens e por isso que, muitas vezes, tem esse perfil. Então, eu acredito muito nisso. O Marcos Paulo falou uma coisa muito interessante. O quê? Essa camada de jovens que hoje representa um número muito grande na cidade, em torno de 25%, realmente é um segmento que é a maior vítima dos nossos problemas sociais. Eu estou, por exemplo, aqui com dados, Mina, que impressionam. Por exemplo, quando você fala de desemprego, são dados da SIC. A taxa geral, em julho de 2015, foi de 5,57%, a taxa geral da população de desemprego. Quando você vai para a faixa considerada de jovem, esse número chega em torno de 10%. Então, é o dobro quando você considera a juventude. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma crise econômica e é evidente que o mercado exige, muitas vezes, experiência ou exige algo que, muitas vezes, o jovem ainda não tem, porque está entrando no mercado de trabalho. Então, acaba que a principal vítima do desemprego, quando a pessoa, muitas vezes, precisa demitir alguém por conta das dificuldades econômicas, acaba, na maioria das vezes, sobrando para aquele que tem menos experiência, no caso, na maioria das vezes, o próprio jovem. Por isso que precisa-se pensar políticas específicas. Tem a lei do aprendiz, que está em estudo aqui na casa, já teve algumas iniciativas de criar a lei do primeiro emprego para dar incentivo fiscal para quem contrata jovens. Acho que tudo isso tem que estar sobre a nossa perspectiva, porque, realmente, num ambiente de crise econômica, a juventude é a principal vítima e o poder público precisa pensar de maneira específica como encarar esse desafio. Sim. Marcos, este ano, em Campinas, nós teremos a sexta Conferência Municipal da Juventude, que acontece nos dias 29 e 30 de agosto. O vereador Peta falou dessa questão do desemprego. Na pauta de vocês, hoje, qual seria o principal problema a ser enfrentado ou um desafio para o jovem que mora aqui na cidade? A gente também tem problemas setorizados. Nós enfrentamos um problema sério com a questão da violência contra a juventude, que é um problema que não é exclusividade de Campinas, que é um problema que é nacional, mas que também passa muito pela questão de oportunidades para o jovem. É claro que, no último período, no Brasil inteiro, mais jovens tiveram acesso à formação profissional, tiveram acesso à universidade, tiveram acesso a cursos técnicos, mas isso ainda não tem resolvido o problema da juventude. Então, no nosso entendimento, nós precisamos enfrentar com muita força essa questão das oportunidades para a juventude. Oportunidade para se formar, oportunidade para ter escolas de mais qualidade, oportunidade para acessar a universidade pública gratuita e de qualidade, oportunidade para acessar empregos de qualidade. Então, eu acho que é essa questão da oportunidade para a juventude. Sim. Então, a gente continua essa discussão no próximo bloco, pois o Questão de Ordem volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Questão de Ordem, hoje com o vereador Gustavo Peta, do PCdoB, e também com o Marcos Paulo Silva de Jesus, que é membro do Proconselho da Juventude, e a gente discute justamente a política municipal de juventude aqui em Campinas. O Marcos falou de alguns pontos relacionados à violência, e o senhor também disse no primeiro bloco que antigamente se pensava que o jovem era um problema, e um problema de segurança pública. Como, então, enfrentar esse tipo de desafio, sendo que ainda o jovem é a maior vítima da violência? Exatamente, Miriam. Os números mostram, na verdade, que o jovem são os que mais matam e são os que mais morrem, são vítimas da violência urbana. Então, realmente, na faixa da juventude, é uma faixa de... É a passagem, de certa forma, da vida, da infância para a vida adulta. É uma fase de mudança de comportamento. Tem todo um lado também psicológico. É evidente que é uma fase de transformação. Descoberta. Descoberta. Então, é evidente que o poder público precisa ter um olhar especial. E, nesse sentido, a questão da violência é uma questão que realmente preocupa. Recentemente teve, por exemplo, uma CPI no Congresso Nacional, tratando de um número elevado de mortes de jovens negros da periferia das grandes cidades. Essas chacinas que têm acontecido na periferia, geralmente, vitimizam jovens e, muitas vezes, inocentes. A gente viu o caso, por exemplo, aqui do Vida Nova. Então, realmente, primeiro que precisa ter uma mudança, do ponto de vista da segurança pública. A polícia é acusada, inclusive, pela própria Organizações das Nações Unidas, a Polícia Militar de São Paulo, por ser uma polícia extremamente racista e preconceituosa, violadora de direitos humanos. E eu não estou aqui julgando as pessoas. Eu estou julgando a instituição. Realmente, é preciso ter um outro olhar. Um olhar diferente ao conjunto da população. Mas, para além disso, o que é mais importante na minha visão é que o poder público possa oferecer perspectiva para esses jovens. Perspectiva de trabalho, perspectiva na área cultural, na área esportiva, na ocupação... Uma prevenção. É, na ocupação do tempo livre. Porque o tempo livre, se não ocupado por atividades propositivas, atividades que desenvolvam a criatividade do jovem, que dê uma perspectiva, um protagonismo, muitas vezes esse protagonismo acaba sendo, vamos dizer, buscado em grupos que se organizam em torno de temas mais violentos. Tem uma faixa, os especialistas dizem isso, tem uma faixa da vida, da juventude, que você quer se identificar num grupo, que você procura um grupo para se identificar, para se sentir mais seguro, inclusive. Qual é esse grupo? Se for um grupo de atividade cultural, ou um grupo de militância social e política, ou um grupo de atividade esportiva, é algo positivo. A pessoa vai se desenvolver, vai se identificar e vai crescer. Agora, e se esse grupo for um grupo que se organiza em torno, muitas vezes, da violência urbana, ou do crime organizado, aí ele vai se identificar com aquilo e vai acabar cometendo e praticando atos criminosos. Protagonismo negativo. Protagonismo negativo. Então, para combater o protagonismo negativo, não adianta só o órgão repressivo do Estado, a polícia combater, prender, etc. Isso não vai acabar nunca só reprimindo. Para ter uma mudança de fato, é preciso que o poder público estimule esses instrumentos de participação, de organização, em torno de um protagonismo positivo. Agora, Marcos, você falou sobre oportunidades e vamos começar, então, pela escola. A gente, recentemente, fez um programa aqui a respeito da qualidade da escola, de, infelizmente, nós temos dados ruins de que alunos que estão no quinto, no nono ano, o ensino não corresponde ao ano letivo. Como você acha que é possível romper essa barreira uma vez que o jovem acaba se desinteressando, começando pela adolescência, se desinteressando pelo estudo. A gente tem a maior evasão escolar, inclusive, no ensino médio. E, muitas das vezes, é o jovem que acaba, de certa forma, se rebelando contra a escola como uma forma de se rebelar contra o sistema ou contra algo. E aí, a gente acaba tendo um choque, por exemplo, entre alunos, professores e profissionais envolvidos na educação. Uma pesquisa recente do próprio Ministério da Educação, ela chegou ao resultado de que cerca de 33% dos jovens que entram no ensino médio não chegam a concluir o ensino médio. E desses, mais de 70% alegam como a principal causa de sair da escola que a escola não é interessante. Outros tantos somam a isso o fato de ter que trabalhar, de ter que ajudar na renda da casa. Mas o fato central é que a gente precisa de fazer uma reformulação no modelo da escola pública hoje. A gente ainda costuma dizer, eu fiz movimento estudante secundarista no meu ensino médio, a gente costumava dizer que a escola era um lugar que nunca tinha a cara do estudante. Então, era espaço onde o estudante não se via identificado e não sabia por que tinha que ir para lá todos os dias. Então, eu acredito que é preciso fazer uma reformulação na própria grade do ensino médio brasileiro. O ensino médio, hoje em dia, ele não serve nem para fazer o estudante entrar no ensino superior público e nem para preparar para o mercado de trabalho. Então, por isso, o jovem não vê perspectiva dentro da escola pública. Então, a gente precisa de mudar o formato do ensino médio. A gente precisa de uma educação que seja mais humana, que seja mais interdisciplinar, que dialogue mais com a realidade do estudante. Eu sempre costumo brincar quando eu vou conversar com algum estudante que, hoje em dia, a gente consegue acessar o mundo inteiro pelo celular. E ainda na escola pública, a gente é proibido de usar o celular. Ou as escolas, às vezes, não tem nenhum laboratório de informática para a gente acessar a internet. Usa o giz ainda. Ainda usa o giz. Eu costumo também dizer que a gente tem que aprender o que é um átomo com um professor desenhando uma bolinha de giz no quadro. Então, a gente precisa de passar por uma reformulação que passe tanto pela própria estrutura da escola pública, mas também pelo projeto da escola. Para que serve, de fato, a escola hoje e para que ela precisa de servir para a nossa juventude. Eu acho que essas são as questões que a gente precisa de responder para mudar um pouco a nossa educação. Isso, Marcos. Você também falou do acesso à universidade. Vai gerando uma bola de neve que vai se fechando o cerco e aí a dificuldade, então, do acesso, de se passar no vestibular de uma universidade pública e, às vezes, até de uma privada também, até com a esperança de um FIES ou mesmo coisa assim. Hoje em dia, saiu... No começo desse ano também saiu uma matéria, eu acho que foi na Folha de São Paulo, que dizia que 82% dos estudantes que estavam entrando naquele ano na Universidade de São Paulo, na USP, pertenciam aos 10% mais ricos da população do Estado de São Paulo. Então, ainda existe uma desigualdade muito grande. A gente tem uma inversão na lógica. O estudante que estuda a vida inteira em escola particular entra para a escola, ocupa as vagas na universidade pública, enquanto o estudante que estuda a vida inteira na escola pública, a única opção que ele tem é a universidade privada e que, muitas vezes, por não ser regulamentada, por não ter uma regulamentação, não cumprir padrões mínimos de qualidade, não tem qualidade ou esse jovem não consegue permanecer na universidade porque não tem programa de assistência estudantil, não tem bolsa permanência, às vezes, são jovens mães que precisam de cuidar dos seus filhos e não têm uma creche, às vezes, são jovens que precisam de trabalhar durante o dia e acabam não conseguindo acompanhar a universidade. Então, é como você disse, é uma bola de neve que vai, cada vez mais, afastando a juventude da oportunidade de se qualificar. E, vereador, e com isso, como fica a questão da política pública para tentar inverter esse processo? Eu acho que são, lógico, a principal forma de tentar democratizar o acesso é melhorando a qualidade do ensino médio público. Começa no fundamental. No fundamental, isso. Tem razão, Guilherme. Assim, a educação pública precisa ter uma qualidade que permita que aquele estudante que tem acesso dispute de igual para igual com o estudante da escola particular. Agora, a gente sabe que a gente também não pode sacrificar todas essas gerações, porque isso é um processo um pouco mais longo, a melhoria da qualidade. Por isso que eu, particularmente, sou a favor das medidas afirmativas no sentido de afirmar a escola pública. Então, a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas nas universidades públicas para garantir um mínimo, pelo menos, de participação daquele que estudou em escola pública na universidade pública para reverter essa lógica que o Marcos Paulo falou muito bem. Nas universidades federais, isso já tem acontecido há um certo tempo, alguns anos, pelo menos, há essa reserva. Nas públicas do Estado de São Paulo, é que há um processo muito lento da formação dessa reserva. Existe até um projeto de alguns anos se chegar a esse número, mas é muito lento, está muito lento e acaba criando essas distorções. Então, eu acho que tem que atacar dessas duas formas. Um processo mais de médio e longo prazo, que é de melhoria da educação pública básica e do ensino médio, mas também esses mecanismos. Agora, para isso, precisaria, em primeiro lugar, atualizar os currículos, como ele falou, e também valorizar o professor. Porque enquanto o professor da rede estadual recebeu o salário que recebe, passar as dificuldades que passa, a gente nunca vai valorizar a profissão, o magistério, como a gente tem que valorizar, os professores ficam de passagem. Eu conheço um monte de casos de bons professores, mas que rapidamente deixam a escola pública por uma outra oportunidade, ou no ensino privado, ou em outra área profissional. Então, aquele aluno que começa a ter até uma aula de matemática com um bom professor, em alguns meses perde o professor e fica três meses sem professor, um ano sem professor, por conta dessa, vamos dizer assim, dessa alta rotatividade que é consequência do baixo salário que os professores recebem. E nessa questão também da universidade, é importante a gente destacar o papel que cumprem as universidades estaduais no estado de São Paulo. Na maior parte dos estados, as principais universidades são as universidades federais, enquanto no estado de São Paulo, as principais universidades são as universidades estaduais. E é justamente o estado onde a gente vê a maior desproporção na relação entre universidade pública e universidade privada. Nacionalmente, hoje, cerca de 76% das matrículas no ensino superior estão nas universidades privadas e os outros 24% nas universidades públicas. No estado de São Paulo, esse número sobe por uma proporção de 93% nas universidades privadas contra apenas 7% das matrículas nas universidades públicas. Então, é preciso fazer um investimento muito forte também expandir as vagas nas universidades estaduais de São Paulo, mas também de se construir mais universidades públicas federais no estado de São Paulo. Sim. Então, inclusive, em Campinas, existe essa possibilidade. Se fala, inclusive, lembro-me que já foi, inclusive, votado nessa casa a doação de um terreno para a construção de uma universidade federal. O senhor sabe se existe esse projeto? Apesar de toda a crise política e econômica, existe ainda esse olhar para Campinas de uma universidade federal aqui? Olha, Mirna, na verdade, o que é mais concreto e mesmo assim está com dificuldades é a criação do Instituto Federal. Para o Instituto Federal, há realmente um terreno no Campo Grande, que foi doado pelo município, mas por problemas licitatórios, problemas burocráticos, isso ainda não saiu do papel. Mas há uma designação, recursos voltados para isso. A Universidade Federal é uma reivindicação. Eu, inclusive, quando passei pela Câmara, reforcei essa reivindicação. Mas ainda não há nenhuma decisão de fato do Poder Executivo Federal. O Instituto é mais para cursos profissionalizantes, é isso? Para cursos de tecnologia, para cursos de formação de tecnólogos, formações na área de tecnologia em algumas áreas. Mas são cursos superiores, mas não cursos que a gente chama de formação universitária, ou sei lá, os cursos de graduação. Mas esse problema que o senhor falou da licitação é um problema do município ou um problema do governo federal? É um problema do Instituto Federal. Porque, na verdade, o Instituto Federal é uma instituição autônoma, inclusive do governo federal, mas que é vinculada ao governo federal. O Instituto licitou uma vez, teve uma empresa que ganhou, deixou a obra no meio, licitou a segunda, a empresa faliu, e agora vai licitar a terceira vez a mesma obra para tentar construir o Instituto Federal que fica ali na região do Campo Grande, ali próximo da Piranha. Mais uma luta, então, Marcos Paulo. Mais uma luta que nós vamos, com certeza, encampar na cidade de Campinas. Certo, então a gente vai novamente para o intervalo e na sequência voltaremos no último bloco do Questão de Ordem de hoje falando sobre a conferência e sobre o trabalho do Conselho aí com a nova eleição que chega agora nos dias 29 e 30 de agosto. Estamos de volta com o Questão de Ordem que hoje discute a política municipal da juventude. O Marcos Paulo me fez aqui uma correção dizendo que provavelmente não dê tempo ainda de fazer a eleição do Conselho na próxima conferência. Por que, Marcos Paulo? A conferência de juventude já acontece na próxima semana em menos de 10 dias, nos dias 29 e 30. Então, com a aprovação da lei hoje, muito provavelmente não dê tempo de fazer todo o processo, até para que seja um processo democrático que se dialogue com todas as juventudes da cidade. Então, muito provavelmente não dê tempo de fazer o processo na própria conferência de juventude. mas a conferência ela vai debater a política de juventude e já vai também iniciar essa mobilização para a eleição do Conselho. Essa eleição como seria? Tem que fazer algum tipo de digamos que, olha, nós temos aqui uma chapa, sair no diário oficial, tem toda uma parte burocrática ou não? Tem um processo burocrático que é da inscrição das organizações ou movimentos que queiram concorrer às cadeiras no Conselho. Então, esses movimentos se inscrevem e eles vão ser vai ser indicado vai ser formado uma comissão eleitoral primeiro pela prefeitura vai ser indicado uma comissão eleitoral composta pelo poder público e os movimentos e organizações da juventude. Essa comissão eleitoral vai regulamentar o processo das eleições e receber as inscrições das entidades que queiram concorrer a essas vagas no Conselho Municipal de Juventude. A partir daí é marcada uma data um dia onde todos os jovens vão poder a partir da sua identificação enquanto moradores da cidade de Campinas que eles vão poder votar e eleger os seus representantes no Conselho. E neste caso não será necessário esperar a sétima conferência só em 2016? Não. A lei inclusive ela diz que a eleição ela acontece preferencialmente durante a conferência de juventude que inclusive foi um debate que nós fizemos no Proconselho para garantir que o Conselho também quando fosse eleito também debatesse junto a política que ele vai fiscalizar no período de atuação mas essa eleição ela não necessariamente precisa ser junto com a conferência de juventude por ser a primeira por ser a primeira eleição e essa primeira também terá validade de dois anos ou ela terá validade até a próxima conferência vocês já conversaram sobre isso? A gente ainda não conversou exatamente sobre isso mas no ano passado quando começou a se discutir a lei o que vinha se construindo de consenso entre os movimentos de juventude era justamente que esse primeiro mandato durasse até a próxima conferência para que na conferência pudesse haver a eleição Se nós temos aqui as competências do Conselho Municipal são dez itens fala de acompanhamento de implementação de política pública municipal fiscalizar cumprimento de legislação fomentar associativismo juvenil participação em seminários congressos execução do orçamento municipal destinado da juventude regimento interno que isso provavelmente vocês vão discutir lá na conferência a eleição entre outras coisas como vocês pretendem a partir da formação do Conselho fazer esse acompanhamento por exemplo do orçamento que sempre é tão discutido aqui na Câmara não é vereador? Como vai ser possível? O que vocês já pensaram nesse sentido sendo que hoje por exemplo olha vai tanto para assistência social vai tanto para a saúde no que diz respeito à saúde do jovem entre campanhas e outras coisas vai tanto para a educação como vai ser possível fazer esse acompanhamento? Quando a gente fala em política municipal de juventude envolve o conselho que é o órgão de fiscalização as conferências que é o nosso espaço de formulação de políticas a coordenadoria que está sendo criada também nesse projeto de lei e o financiamento das políticas de juventude então a gente ainda precisa e o plano e também o plano de juventude que é o parâmetro legal o plano nacional o plano municipal de juventude que também ainda precisa ser apresentado pelo executivo para que seja aprovado na Câmara e possa passar a existir então é esse plano que vai a disputa central precisa se dar nesse plano porque é o plano que vai garantir dotação orçamentária própria para a juventude que a secretaria pode gerir e o conselho é quem vai fiscalizar sim ele vai ser um órgão consultivo ou deliberativo ele é consultivo mas ele serve mas ele também é fiscalizador então ele também serve para fiscalizar onde é que está sendo investido o recurso ele não determina para onde vai ser investido o recurso mas isso é feito através dos orçamentos participativos mas ele vai fiscalizar se realmente está sendo cumprido as demandas tiradas do orçamento participativo e da conferência de juventude nesse contexto vereador onde entra o papel da coordenadoria que está sendo criada olha a coordenadoria exatamente ela é ela vai ser um instrumento de articulação das diversas políticas para a juventude então por exemplo no secretaria de transporte tem que ter campanhas específicas voltadas aos jovens em relação a questão por exemplo de acidente de trânsito porque muitas vezes os jovens são vítimas mas também são protagonistas de acidentes de trânsito por conta por exemplo de bebida alcoólica então você pode ter uma campanha específica para atingir o público juvenil né a educação nem se fala a educação boa parte da política educacional é focada já é focada para os jovens né mas também tem que ter um olhar especial no esporte é também um tema esporte lazer também é um tema importante na cultura então a coordenadoria muitas vezes ela nem ligar ela acaba nem sendo ligada a uma secretaria né aqui em Campinas provavelmente ela será ligada a secretaria de cidadania né isso é como está previsto né mas de qualquer forma ela é intersetorial ela tem que dialogar ela vai conversar com todo mundo com todas as secretarias né para tentar dar uma identidade na política voltada para o jovem para dar uma opinião assim como o conselho também vai fazer e também executar programas então por exemplo eu sei por exemplo que esse programa que eu já até falei aqui juventude conectada seria um programa de execução direta da própria coordenadoria porque está vinculada a secretaria de cidadania e assistência e é um programa articulado por jovens que hoje está vinculado a secretaria e não especificamente a coordenadoria então acho que o papel dela é articular é dialogar e é também executar políticas públicas voltadas para os jovens sim dentro da lei que foi sancionada em 2014 a gente tem inclusive a semana municipal da juventude que é na semana do dia 12 de agosto no entanto vocês agora realizam uma conferência mais para o fim do mês foi uma questão de agenda mesmo ou a partir do ano que vem vocês pretendem seguir essa lei como vai ser essa conferência foi muito por conta dos prazos a conferência estadual de juventude ainda nem foi convocada ainda nem temos um regimento estadual da conferência de juventude então a gente está baseando muito na conferência nacional como todo esse processo veio se atrasando a conferência acabou ficando agora para o final do mês mas a ideia é que se aproveite esse período justamente porque o dia 12 de agosto é o dia internacional da juventude e o dia 11 de agosto que é o dia dos estudantes então a gente propôs essas datas justamente para marcar que são dias da gente relembrar e debater a questão da juventude na cidade sim e aí a conferência acontece a cada ano ou a cada dois anos? a conferência municipal acontece a cada dois anos essa conferência ela faz parte do processo da terceira conferência nacional de juventude então as conferências acontecem a cada quatro anos então a conferência municipal a cada dois anos ela define a política municipal especificamente e a cada quatro anos ela vai também ser parte do processo da conferência nacional você falou do plano municipal nessa conferência dos dias 29 e 30 vocês já vão debater esse plano municipal apresentar alguma proposta ao governo para que o plano seja efetivamente instituído na cidade? a ideia é que todos os debates que sejam feitos durante a conferência nacional de juventude eles possam servir também de subsídio para o plano municipal de juventude a gente já tem já existem algumas propostas de lei de plano de plano de juventude tanto que são discutidas pelos movimentos sociais como também tem algumas propostas já aqui na Câmara e a nossa ideia é debater também essas propostas e construir um consenso em torno de uma proposta que unifique as juventudes da cidade Marcos, a gente vê que você está aí com a camiseta da Uni e às vezes tem um jovem que está assistindo ou que está em casa fala, olha eu não sou de nenhum partido político não sou de nenhum grupo de jovens mas eu tenho várias ideias e será que eu posso participar? esse jovem pode participar Marcos? claro que pode e está convidado a participar com a gente da conferência a conferência acontece nos dias 29 e 30 de agosto na sede dos patrulheiros ali na Avenida Moreiras das 9 da manhã às 5 da tarde a conferência é aberta para todos os jovens só precisa fazer sua inscrição com o link que está no site da prefeitura o site da prefeitura é o www.campinas.sp.gov.br e lá tem um banner bem grande marcado sexta conferência municipal da juventude você clica preenche o formulário e no dia é só comparecer 9 horas da manhã na sede dos patrulheiros exatamente e quem por acaso olha esqueci de fazer a inscrição mas sei ou então fez a inscrição mas no dia acabou convidando algum colega pode-se fazer a inscrição na hora ou não existe essa possibilidade existe também essa possibilidade mas a gente tem um limite de 600 jovens participando então se chegar ao limite das inscrições não terá inscrição no dia as inscrições tem o prazo até o dia 23 justamente para a gente poder fechar um controle de saber exatamente quantos participantes tem até o momento mas nenhum jovem vai ser impedido de participar dos debates da conferência os debates são abertos e estão todos convidados a participar e construir com a gente essa política de juventude sim e quando a gente fala em política de juventude municipal você citou que também existe uma conferência estadual qual a importância do que se discute aqui em Campinas disso ser levado em âmbito estadual Campinas hoje é uma das principais é a principal cidade do interior do estado de São Paulo então inclusive a maior população fora da região metropolitana de São Paulo então é uma grande parcela da juventude que está aqui e nós precisamos também ter políticas específicas voltadas para a juventude aqui na cidade de Campinas e na região vale lembrar que o estado de São Paulo ainda está atrasado nessa questão da política de juventude a gente já tem a coordenadoria de juventude no estado mas ainda não temos conselho de juventude então é importante inclusive Campinas que agora está criando o seu conselho fortalecer essa conferência para dar o exemplo para o estado e também a gente poder cobrar que tenha o conselho estadual de juventude no estado de São Paulo sim vereador e de que forma a câmara então partindo da aprovação da lei a gente vai ter a sanção por parte do executivo e depois o papel da câmara fica um papel de espectador ou ela também pode continuar participando desse processo olha eu acho que a câmara continua participando no sentido que outras leis criando programas novos criando políticas novas podem ser discutidas e aprovadas aqui nessa casa eu acho que a experiência da coordenadoria de juventude que é uma experiência que até aconteceu já em outras administrações é importante lembrar lembrava que até aqui da Amília Camargo que foi coordenadora e de outras pessoas mas agora ela passa a existir oficialmente essa casa está instituindo a coordenadoria de juventude então independente de governo a coordenadoria vai existir então a câmara tem esse papel importante de instituir de tornar uma política pública de estado do poder público municipal e não de governo então isso está garantido agora a câmara tem que acompanhar cumprir o seu papel de fiscalizar de propor então acho que a câmara tem um papel importante nesse sentido como teve na aprovação e a gente tem uma oportunidade enorme agora de estimular a participação também dos jovens através do conselho como você falou existem organizações de juventude que já estimulam a participação política participação social do jovem mas o conselho é mais um instrumento então o jovem que quer participar pode ir para a conferência depois vai poder se candidatar vai poder participar desse processo para fiscalizar o poder executivo para propor para cumprir o seu papel protagonista na sociedade então acho que é um instrumento novo um conselho muito legítimo construído por jovens homologado aqui por essa casa vai ser sancionado pelo prefeito tenho certeza até porque o projeto veio de autoria do executivo e não recebeu emendas pode ser que na última sessão tenha alguma emenda mas por enquanto quem saiba não recebeu emenda exatamente pela legitimidade e pelo projeto ter sido construído de modo participativo com a contribuição de diversos segmentos então eu tenho certeza que será aprovado tá ótimo então e lembrando mais uma vez que você jovem que queira participar da sexta conferência está convidado nos dias vinte e nove e trinta de agosto na sede dos patrulheiros na Avenida das Amoreiras em Campinas a inscrição deve ser feita pelo site da prefeitura www.campinas.sp.gov.br lá você encontra o banner e acessa o formulário em que são preenchidos os dados e com esses dados você comparece nos dias vinte e nove e trinta da conferência junto com o pessoal que vai formar aí e talvez também faça parte do novo conselho da juventude aqui da cidade agradeço a vocês e o Questão de Ordem fica por aqui na sequência você fica com a programação da TV Câmara e se não conseguiu acompanhar o nosso programa por completo você pode acompanhá-lo através do canal da TV Câmara Campinas no Youtube está aí o nosso endereço e lá você assiste o Questão de Ordem por inteiro até mais e aí e aí e aí e aí